Olá galera, bem-vindos ao canal SPM. Vamos dar continuidade ao nosso treino top 100 questões de vestibulares e ENEM resolvendo a questão número 7, que traz o seguinte problema. Num certo instante, uma caixa d'água está com o volume de líquido correspondente a um terço de sua capacidade total. Ao retirarmos 80 litros de água, o volume de água restante na caixa corresponde a um quarto de sua capacidade total. Nesse instante, o volume de água em litros necessário para encher totalmente a caixa d'água é. Temos para esse problema, quatro alternativas. Bem galera, a primeira coisa que tenho de descobrir aqui é a capacidade total dessa caixa d'água ou o seu volume. Então, chamando de V o volume da caixa, vamos pegar a primeira informação do problema, onde ele disse que a caixa estava com um terço de sua capacidade, onde teremos V sobre 3, de onde foi retirado 80 litros e vamos igualar a 1 quarto, ou V sobre 4. Beleza, temos aqui uma equação simples na incógnita V para resolver, onde temos primeiro que agrupar os termos semelhantes. Então, vamos repetir o V sobre 3 e trazer para perto dele o V sobre 4 com o sinal trocado. Então, ele está positivo e vem negativo. Depois, levamos o 80 para o segundo membro da equação, também trocando o seu sinal. Então, ele está negativo, portanto vai positivo. Agora, para fazer a subtração V sobre 3 menos V sobre 4, temos que achar o MMC entre 3 e 4, pois não é possível fazer uma subtração de frações com denominadores diferentes. Então, o mais fácil e rápido a se fazer aqui é pegar o 3 e o 4 e multiplicá-los, pois eu sei que o produto entre esses dois números será divisível por eles. E 3 vezes 4 é igual a 12. Beleza, esse será o meu novo denominador. Agora, para achar o novo numerador, eu pego o 12 e divido pelo denominador antigo, e o resultado eu multiplico pelo numerador, obtendo assim um novo numerador. Então, fazendo 12 dividido por 3 dá 4, que multiplicando por V dá 4V. Depois, fazendo o mesmo com o 4, dá 3, que multiplicando por V dá 3V. E o sinal negativo entre eles, só repetimos. Então, temos menos 3V. E o 80 no segundo membro, vamos só repetir. Agora, temos 4V menos 3V, que dá V, que fica sobre 12, que vamos só repetir, igual a 80. Agora, o 12 que está dividindo, vai para o segundo membro da igualdade, fazendo a operação oposta. Então, ele vai multiplicar o 80. Então, vamos ficar com V igual a 80 vezes 12. Essa multiplicação dá 960. Então, V é igual a 960 litros. Beleza! Achamos aqui a capacidade total da caixa d'água. Agora, fica fácil achar a quantidade de litros que falta para enchê-la. Para isso, basta observar que o problema nos diz que o volume restante da caixa corresponde a 1 quarto da sua capacidade total. Bom, então, se a caixa possui 1 quarto da sua capacidade total, isso significa que falta 3 quartos do seu volume total, ou seja, 3V sobre 4. Agora, como nós já temos o valor de V, basta trocar uma expressão. Então, falta 3 vezes 960 sobre 4. Fazendo primeiro a multiplicação na parte de cima, e depois dividindo por 4, teremos como resultado 720. Isso significa que falta 720 litros. Portanto, isso nos dá como resposta a alternativa A, 720. É isso aí, galera. Por enquanto, acabou. Espero que tenham gostado da aula para dar aquele like, que vai ajudar na divulgação dessa videoaula para os vestibulandos. E se ainda não for inscrito no canal, se inscrevam. E até a próxima aula.